Pessoal, deixa um like, se inscreve no canal Aqui você vai ver 4, 5 cortes por dia Não vai perder, hein Finalmente Estamos diante do novo boy group da JYP Mas calma, né Sem querer diminui-los ou aumenta-los Tanto faz Esse não é um grupo coreano Como eu gosto de brincar de forma indelicada Eles são o Nidio de cueca Porque eles vieram do mesmo Yalet Show que a empresa fez Que foi o Nidio Project Dois, não assisti Eu assisti o Nidio Project 1 Não tive a oportunidade de assistir o Nidio Project 2 Mas a gente já estava esperando o Nidio Há bastante tempo, pra vocês terem uma noção E citando um grupo que um pouco tem a ver Mas tudo tem a ver Quando o Twice veio ao Brasil Em fevereiro, né Nós estamos em junho Antes do show começar Passava no telão várias e várias vezes O nome de vários artistas da empresa Todos os artistas da empresa E o Nidio já era um grupo mostrado ali Infelizmente, poucas pessoas conheciam o NextZ ali Então, toda vez que aparecia o pessoal gritava Não gritava muito o nome do JYP Aí gritava do Itz Gritava do Stray Kids Pra caralho Às vezes eu sentia que gritavam mais o nome do Stray Kids Do que do Twice No próprio show do Twice Bizarro Mas poucas pessoas gritavam o nome do NextZ por não conhecer, né E geralmente o pessoal não conhece mesmo Esses grupos como O Boy Easter, que é um grupo chinês da JYP O Nidio Que conseguiu aí um grande feito De ser um primeiro grupo estrangeiro, né O primeiro grupo não coreano A ganhar uma win em um music show Aqueles programas, né Que distribuem prêmios E a expectativa pro NextZ fica muito grande também A gente já tinha um vídeo no canal, né Porque no dia que o grupo debutou Quer dizer Hoje é o dia que o grupo debutou No dia que o grupo foi formado Na final do reality show Eles soltaram uma música E essa aqui é mais uma Deixa eu ver se o álbum tem bastante coisa Esse é o debut oficial deles Ride the Vibe Starlight é a música que eles tinham soltado? É, não é? É aquela música que a gente ouviu Que tem react no canal Certo? Não, é Miracle Então a gente vai ouvir aqui Starlight logo em seguida De Ride the Vibe Eu vou conhecer os meninos com vocês Diferente dos nossos reacts do Nidio Beleza? E a gente vai aí se apegando Porque o projeto é muito legal Como eu disse Esperem coisas grandes Ai É ótimo, moleque Que drive de vídeo o que, cara? Atrapalhando o nosso react aqui Cara Porra Nossa, diferente aquele rapaz São sete Para não Para não Associação Ou Ah,árra É Lá Ou 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 Caralho, moleque Vou fazer grandes Fortes afirmações aqui Nossa Não me passou uma vibe de title Vejo muitos grupos de K-pop Cantando essa música como uma beside Não sei muito bem como funciona No Japão Nossas referências de boygroups são pequenas Apesar da gente ter aqui Quanto ao do grupo o Nidio O XD de perto O Miyai agora Minhas únicas referências A boygroups japoneses Que estão entrando nessa cultura Do K-pop pra caralho São os grupos de producer O INAI, o JO1 Agora a gente tem o T O Z e o de acting que a gente até Falou mesmo na live de hoje Né Mas Pô De falar Não me passa uma vibe Desses grupos que eu citei Do J1 e do INAI Que fazem algo Pra fintechs assim Vou até citar o NCT Fazem algo Se pudesse citar um grupo de K-pop Mais próximo do NCT Até trabalhar com o produtor deles Né Então Sei lá mano Sei lá Ao mesmo tempo Qual o nome daquele grupo Mano Que tá com um fandom japonês Muito, 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 muito grande E Assim como eu anunciei Aí Através do tema Que é quase nosso repórter de campo Né É Um crescimento como o Blaze Né Pô Eles tão chegando muito forte também Muito, muito forte Eu esqueci o nome agora Ensign Pô Deixa eu te falar Me lembra um pouco o Ensign O Ensign é coreano né Coreano, coreano, coreano Mas me lembra um pouquinho o Ensign Como vocês disseram Um pouco diferente da JYP Pô Estou um pouco surpreso Mas não sei o que esperar também Né Esse moleque é muito diferente Pô Diferente com a Taito Porque pras besides o K-pop tá bem assim Engraçado a gente falando aqui K-pop, 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 K-pop Mas o Nexie deve seguir os mesmos passos do Nidio né Focar pra caralho no Japão E depois entrar no K-pop Nidio focou 3 anos no Japão Eu acredito que o Nidio tenha feito isso Porque as membros eram menores de idade Né Então foi bem 3 anos depois do debut Todas tinham maiores de 18 E aí começaram a viajar pra caralho né Mas Não sei se vai ser o mesmo caso com o Nexie Não sei se a idade importa nessa questão Não sei a idade dos membros também Estão debutando na Coreia Papo reto né Isso é coreano né Mas O Nexie também debutou na Coreia não Pior que não mano Pior que o pré-debute do Nexie Que foi a minha música favorita até hoje Era japonês E o debut também era japonês Acho que o Nidio foi muito mais pelo sucesso do Nidio no Japão Que legal essa parte Ah porra eu sei fazer isso Não sei não Ai caralho Cara eu tô eu tô eu tô eu acho que eu expliquei bem meu sentimento durante o react né Eu tô surpreso mano Caramba Legal Diferente Diferente para a J.O.I.P Diferente do que eles costumam fazer Meu Deus De novo De novo De novo E a B.S.I.D. logo depois A média de idade vocês tem assim Cara a música é boa tá Eu gostei Eu gostei Eu acho que esse grupo vai ser focado na Coreia E depois o tal J.Loud vai ser no Japão Impossível Bernardo Impossível J.I.P É de J.O.I.P Impossível A J.O.I.P vai lançar seu grupo coreano focado na Coreia E depois de tanto tempo Vai Sabemos quando Amanhã é meio dia Mas impossível ser focado No Japão No J.Loud Fala sua tranquilidade Tranquilidade moleque Mas assim Extrema tranquilidade mano Impossível Impossível ser desse jeito Mas você pode pensar Que talvez ele seja focado na Coreia É isso O next Z Mas O J.Loud No Japão Impossível O J.Loud Nijo também debutou na Pandemia Bom ponto Ainda prefiro o Miracle Cara eu quero reescutar Miracle Pelo que eu lembro de Miracle Bem diferente Dessa Valeu pai Quando eu falo Pela Alim Ah Pelo Pelo O que é isso? 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 Precisamos do Brasil O que é isso? O que é isso? O que é isso? Legal essa música também. Tô gostando, tá? Eu tô gostando da música, hein? Eu tô gostando da música, hein? Muito agradável! Eu tô gostando da música, hein? Eu tô gostando da música... Eu tô gostando da música! Eu tô gostando de ouvir. Eu tô gostando de ouvir a música, né? O que é isso? O que é isso? Eu tô gostando de ouvir pelo álbum, né? Você vai ver na música. Filha do cara de cada dia E aí, prolongando esse react mais ainda, mano, deixa eu, eu queria muito ouvir Miracle, porque, de novo, né, porque, na minha cabeça, ué, Miracle mesmo? Ah, é isso mesmo, é, eu, porra, é, é, nossa, essa batidinha, porra, essa não tem como, essa é minha favorita mesmo, e olha que as três são bem boas, tá, 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 não tem como, né, porra, o Sogion era um dos piores no programa, a evolução dele é muito interessante se ver, mano, o JYP é parado em evolução, né, com todo respeito, né, ele é viciado, viciado em evolução, ele, ele joga Pokémon no K-Pop, é inacreditável, Ele joga só pra ficar desvoluindo ali os participantes, é inacreditável O homem ama treinar, porra Sinto que as duas músicas que saíram conversam muito com essa, interessante Nossa, essa é muito boa, essa é absurda demais Pô, cara, o debut foi muito interessante, tá, isso não é uma crítica, é apenas um machismo, pô, esse podia ter sido o debut, mano, porra É muito grande Esse foi o debut japonês? Ah, então tá lá, né, mas foi, ó, mas foi um pré-debut na real, né O debut, o debut deles é a minha O galinho, né Nossa, muito bom, mano Nossa, muito bom, mano Muito, muito bom, mano Essa música eles apresentaaram no programa, mano Pô, tinha que ter vindo no álbum Tinha que ter vindo no álbum, mano Dera um mole demais Entendo esses critérios Entendo esses critérios Eu só identifico esse rapaz, porque ele é diferentão Ele é meio Jay Chang, né, do On Pack Do Boss Planet Tem cara de estrangeiro, né De resto eu não sei diferenciar Pega um tempo aí Vou escolher uma favorita também Pô, essa é muito envolvente, não tem como Eu fico com essa em primeiro A Taito em segundo Que saiu agora, nós vimos o MV E a Upside em terceiro Mas achei as três bem boas E aí Gostei mais Upside Que Ela conversou muito entre si Legal, legal, tá? Legal Se você chegou aqui até o final, você já deve ter reparado que isso não é um canal comum do YouTube Isso é um canal de cortes Então a gente faz as nossas lives na Twitch e edita o mais rápido possível pra mandar pra cá Então fica ligado no canal porque a gente tá sempre mandando conteúdo pra cá Se esforçando pra não perder o assunto e conseguir mandar o mais rápido possível pra cá Você vai ver 3, 4, 5 cortes por dia A gente tá sempre correndo pra conseguir mandar as coisas a tempo pra cá Fica ligado